Como Jornada nas Estrelas aborda a questão da guerra. Jornada nas Estrelas é uma franquia que tem como premissa a exploração do espaço e o encontro com outras formas de vida, mas mesmo assim, a questão da guerra aparece em várias de suas histórias. Uma das principais abordagens da série é a busca por soluções pacíficas para conflitos. Em muitos episódios, vemos a tripulação da nave Enterprise buscando resolver disputas sem recorrer à violência, usando a diplomacia e a negociação para alcançar acordos. Isso é especialmente importante porque a Federação dos Planetas Unidos, da qual a Enterprise faz parte, é uma organização dedicada à exploração pacífica do espaço e à manutenção da paz. No entanto, isso não significa que a série nunca apresenta conflitos bélicos. Em muitos episódios, vemos a tripulação da Enterprise em situações de combate, seja em guerras contra outros povos, seja em batalhas com forças desconhecidas. Nessas situações, a tripulação precisa usar suas habilidades e tecnologia para proteger a nave e suas vidas. Outro aspecto interessante sobre a abordagem da guerra em Jornada nas Estrelas é que ela não se limita à questão militar. A série também questiona a guerra em um sentido mais amplo, abordando a luta contra a opressão, o preconceito e a discriminação. Em episódios como Deme Azur e Of Amen vemos a tripulação da Enterprise lutando contra a escravidão e a discriminação, mesmo que isso signifique enfrentar outras instituições da Federação. Por fim, é importante destacar que Jornada nas Estrelas também retrata os efeitos da guerra em seus personagens. Muitos episódios mostram personagens lidando com traumas e conflitos internos causados por experiências de combate. Isso é especialmente evidente na série Star Trek Deep Space Nine, que se passa em uma estação espacial e apresenta personagens lidando com as consequências de uma guerra que afetou todo o quadrante. Em resumo, Jornada nas Estrelas aborda a questão da guerra de diferentes formas, desde a busca por soluções pacíficas até o combate contra forças Oxys, passando pela luta contra a opressão e a discriminação. A série também apresenta os efeitos da guerra em seus personagens, mostrando como esses conflitos afetam não apenas as vidas dos envolvidos, mas também suas psiques e relações pessoais.